Tchau, pai! 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 A gente que me dá pra ver. Não é ruim. A puxa. 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 A puxa, oeste. Estamos capturando. e aí e aí não 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 O que é um helicóptero? O que é um aeroplane? É um aeroplane? Ah, é um aeroplane? Ah, é um aeroplane. O que é isso? É um aeroplane? Ah, isso é um aeroplane? Isso é um aeroplane? Veja o nós. Vamos a fazer um a hora já. Eu faço umas horas. É um aeroplane. É um aeroplane. ека começa. Até achter. Ela está animada. Linha agora. Azo ar Travel développement. Na o o o o o. Azo. O que é isso? L İnsano! Traço! Traço! Quando elever, elever, não pode manter. A Copa do filme. Mas ele fica fora de Facebook filha do filme. Elektor trabalhava em Twitter Ele falou o filme de Cello. é é é é é é é o é é Eu vou colocar aqui. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. O que é que está acontecendo? 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 O que é que está acontecendo?